É a louca das plantas e adora pegar umas mudinhas na rua pra deixar a sua casa repleta de vegetação? Então, dá só uma olhada nesta dica de app que eu selecionei pra você! Com o Google Lens, ficou muito mais fácil de você cuidar do seu jardim ou até mesmo da sua horta urbana. Isso porque o app é um aliado poderoso pra identificar o nome dos mais variados tipos de plantas de uma maneira simples e prática. Oi pessoal, meu nome é Clara, eu sou florista e produtora e eu tenho uma floricultura online chamada Aderência del Tempo e pra isso eu gosto de fazer arranjos que saiam do óbvio, com plantas diferentes e pra poder identificar essas plantas, pra poder contar pros meus clientes, eu sempre uso o Google Lens. E o que mudou pra você depois de começar a usar o Google Lens? Eu gosto muito de usar o Google Lens pra poder identificar plantas que eu não conhecia até então. E aí, às vezes, eu tô andando na rua e gosto de uma planta, eu vou lá, fotografo e o aplicativo já me mostra o nome dessa planta, como eu consigo encontrar ela. E além do mais, eu também consigo fazer isso a partir de referências de imagens que já estão na internet. então, eu pego uma imagem que eu gosto, coloco no Google Lens e eu consigo descobrir que planta é aquela. Quando você precisa fazer pesquisa sobre um objeto que você não tem muitas informações sobre, basta você tirar uma foto dele que o Google vai puxar diversos resultados de pesquisa sobre esse objeto. Além do mais, é uma maneira muito prática e rápida de você fazer qualquer pesquisa. Basta você tirar uma foto ou subir uma imagem do que você quer pesquisar. Agora que você já conhece o Google Lens, ficou muito mais fácil de deixar a sua casa toda verdejante, não é mesmo? E não esquece, lá no meu canal do YouTube e no meu blog tem muitas outras dicas de apps como este. Não vai perder, hein?